Eu peço a paciência de todos vocês a estar acontecendo a CCJ nesse exato momento. Então, eu vou iniciar a audiência pública como presidente da Comissão de Transporte e vou passar de imediato os trabalhos para a deputada Luciane Carminati, que vai conduzir os trabalhos da melhor maneira. Bom dia a todos e a todas. Essa audiência pública da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa eu convido para fazer parte da mesa a deputada Luciane Carminati. Peço uma salva de palmas. Ela vai conduzir os trabalhos. Eu vejo aqui, deputada, que o coordenador Gilmar Cardoso da ANTT está presente. Também peço para fazer parte da mesa. O senhor Antônio César Ribas também está presente, mas de maneira virtual e vai fazer parte. Eu não sei se o secretário de Junto, o Alexandre Martins, se encontra ou se encontra virtualmente. Não. O secretário de Mobilidade Urbana da cidade de Florianópolis, o Michel Mitman. virtual. Seja muito bem-vindo. E também o secretário de Infraestrutura do município de São José, Pedro Paulo Duarte da Silva. Então, para dar a continuidade, o prefeito de Biguassu. Salmi, por favor, fazer parte da mesa, senão o Alexandre briga comigo. Uma salva de palmas. E eu não sei se há algum representante do Eduardo Frecha, prefeito de Palhoça, mas, com certeza, durante o decorrer do trabalho, ele vai fazer parte. Então, peço desculpas por ter que fazer parte da CCJ, mas não poderia deixar de atender um pedido da bancada do PT, que é a proponente da audiência pública. Então, passo de imediato à coordenação dos trabalhos para a deputada Luciane Carminati, que vai presidir a mesa. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero já agradecer a presença de cada um, de cada uma. E faço, nesse momento, então, a condução dos trabalhos, registrando aqui conosco o Gilmar Cardoso, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o prefeito de Biguassu, Salmir da Silva, o deputado Fabiano da Luz, que está aqui conosco, também como líder da nossa bancada, foi proponente, mas, em função da CCJ, não consegue permanecer. Também temos a presença do deputado Sareta, que está aqui conosco virtualmente. Também seja bem-vindo. Temos a presença da vereadora aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, nossa vereadora Carla Aires, que está aqui conosco. Também o senhor presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Fabrício Bogaz Gastaldi. A senhora presidente da Associação de Moradores da Avenida São Cristóvão, do município de Palhoça, a Maria de Fátima Medeiros Dias, está aqui. O senhor presidente do Partido dos Trabalhadores do município de São José, Ari Cândido, também está aqui conosco. O senhor procurador da Autoviação Imperatriz da Grande Florianópolis, Valdir Gomes da Silva, neste ato, representando o senhor presidente Dante Gullin. O senhor gerente de articulação da Câmara dos Dirigentes Logistas do município de Florianópolis, o Hélio Leite. A Ideli Salvat, nossa senadora, no período de 2003 a 2010. Bem-vinda também, todos bem-vindos, bem-vindas. Quero só combinar com vocês as falas, o tempo, para que todos fiquem bem tranquilos de como se dará essa audiência. Então, num primeiro momento, nós passaremos as falas para as autoridades que foram convidadas a se manifestar, algumas presenciais e outras virtualmente. Passo também a palavra aos deputados. Talvez Sareta e Fabiano querem dar uma saudação inicial. Eu sei que vocês têm atividades. Se desejarem fazer uma fala inicial, a gente vira aqui, faz primeiro dos dois deputados que estão, depois abrimos para as falas das autoridades. E, como eu vou conduzir esta audiência, e tem pessoas aqui que vieram com o objetivo de trazer os problemas pontuais de cada região, de cada local de moradia, nós vamos abrir a inscrição. Então, eu vou pedir para se inscrever aqui, com alívia. Só levantar a mão para se inscrever. E terá que falar depois das autoridades na tribuna por conta da gravação. Tudo bem? Pode ser assim? Então, como já foi mencionado, o tema que está em debate aqui, que não é novo, O Gilmar estava, inclusive, nos dizendo aqui que já participou de outras audiências para tratar do mesmo assunto. Então, já temos um tema que já foi abordado por outras vezes. Inclusive, em 2017, nós localizávamos aqui a matéria, mas que, de lá para cá, não se viu grandes mudanças, inclusive em relação aos encaminhamentos que deveriam ter sido dados e que não foram executados. Então, o debate hoje tem como objetivo fazer essa discussão com relação à integração dos sistemas viários existentes. O foco central não são as obras em si, mas a integração dos sistemas terrestres, marítimo, estadual, federal, municipal, ou seja, como que eles convergem, dialogam, se integram, qual o foco, aonde, quem responde, quem coordena. Esta é a questão central, então, da discussão. Lembrando que a nossa vereadora Carlais tinha aprovado na Câmara de Vereadores um requerimento para que esta audiência fosse feita de forma conjunta com a Câmara de Florianópolis. Porém, aqui, na aprovação, não foi deliberado por isso. Mas, creio que não há prejuízos. A vereadora está aqui, fará a sua manifestação com toda a liberdade também. Então, Fabiano, vou passar para você e fazer uma fala. saudação, pode ser. Depois, a gente libera o deputado, nosso líder. Bem rapidinho. Bom dia a todos. Eu quero, primeiro, agradecer as autoridades que aqui estão e também a preocupação de que a nossa bancada, o nosso partido teve, através da ex-senadora, ministra Ideli Salvatia, da vereadora Carla, que é discutir um pouco essa integração do que é que vai acontecer aqui com as rodovias municipais, estaduais, com a rodovia federal, como é que vai ser toda essa integração, o que vai facilitar, onde ainda estão os gargalos, que é para justamente a gente ir mantendo bem claras as informações e a transparência de tudo o que está acontecendo para que a população possa ir acompanhando, também entendendo e também se integrando com as mudanças do trânsito que acontecerão aqui, principalmente no eixo da Grande Florianópolis. Mas é isso. Obrigado e bom encontro a todos. Obrigada, Fabiano. Sareta está virtualmente. Quer se manifestar, nosso deputado? Bom dia, presidente Luciano. Bom dia a todas as autoridades que estão participando, a comunidade regional também, a ex-senadora Ideli Salvatia. Eu vou ser breve, porque a audiência pública é exatamente para ouvir as autoridades aqui, mas esse contorno é um anseio, é um sonho que se busca há muito tempo, mas tem as preocupações também. Eu queria, de forma muito especial, levantar aqui essa preocupação dos moradores da Palhoça, especialmente ali do Aririú, do Alto Aririú, uma vez que o contorno aí, cortando a Avenida Bom Jesus de Nazaré com a Avenida São Cristóvão, ele vai impedir, vai dificultar ali para as pessoas conseguirem transitar nessas avenidas, vai isolar igrejas, comércio, vai haver um prejuízo. E essa é uma preocupação que aqueles moradores desse entorno ali, desses bairros têm, eu acho que é uma questão que já foi bastante levantada, foi falado de buscar uma solução, ou um elevado, ou enfim, ver essa questão do traçado, mas as obras estão em andamento e não há esse encaminhamento em relação a essa preocupação desses moradores. Então, eu queria registrar, sobremaneira isso, a preocupação dos moradores da Palhoça e, claro, esperando que a gente possa também avançar nessa reunião com novos encaminhamentos que tragam a luz da solução dos problemas que estão levantados e também, é claro, aquilo que a gente quer aí depois, a conclusão da obra. Então, uma boa audiência a todos nós. Obrigada, deputado Neudir Sareta. Bem, também registrar a presença do senhor presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, Mários Bagnati, aqui conosco também. Bom, então, iniciando os trabalhos, eu passo já a palavra para o Gilmar Cardoso, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aqui de Santa Catarina. Bom dia a todos. Vou comentar aqui a deputada Luciana Carminati, a senadora Delis Salvatio, o senhor prefeito de Iguaçu, as demais autoridades aqui presentes. Sei que, para nós, é sempre uma oportunidade de estar aqui próximo à comunidade, aprendendo e recebendo informações sobre aquilo que precisamos dar encaminhamento, sobre o que podemos fazer para melhorar e para eventualmente minorar o impacto da obra do contorno de Florianópolis, que é uma obra que, logicamente, sempre tem algum impacto, tanto que nós desapropriamos, para executar a obra, mais de mil unidades, mil cento e sessenta, se não estou enganado. E a obra hoje está em pleno andamento, bastante diferente de outras ocasiões que estivemos aqui. Então, hoje é uma realidade, a obra está em andamento, são dois mil e trezentos empregos diretos, a gente está com a obra sendo executada. e a nossa expectativa, que dentro do prazo já definido, já conhecido de todos, que a obra em pouco tempo vai estar disponível para a comunidade, disponível para todos nós aqui da Grande Florianópolis, e sendo uma realidade aquilo que custou tanto, por diversos fatores, entre eles a necessidade de alteração do projeto na região de Palhoça, onde foram feitos os três túneis que não estavam previstos, e todo o impacto para o cálculo do orçamento dessa alteração, mas que hoje está em execução. E a preocupação dessa audiência, acho que ela é fundamental, tanto que nós já discutimos, eu vim aqui conversando antes de nós iniciarmos, com a deputada Luciane e com os demais presentes aqui, que nós tivemos já em 2017, em junho de 2017, uma audiência aqui para discutir o zoneamento das áreas, áreas próximas ao contorno de Florianópolis, e a necessidade de pensarmos a mobilidade urbana da Grande Florianópolis de uma maneira integrada à nova obra do contorno de Florianópolis, a nova rodovia, aliás, traçada da BR-101, que o contorno de Florianópolis vai proporcionar à região. Então, o que nós precisamos ter como norte, imaginamos que isso é importante para todos nós, é que o contorno permaneça tendo a função de escoamento do tráfego rodoviário na região, que é a função para a qual foi construído o contorno, e que nós possamos integrá-lo às demais rodovias da região de uma forma que a gente não passe a ter o mesmo problema que levou à necessidade de construção do contorno de Florianópolis daqui a alguns anos. Então, ele não pode perder a sua função de rodovia. É importante que a gente mantenha essa função de rodovia e que isso seja integrado às demais áreas da região metropolitana. Isso não existe em outros países, também existem rodovias que atravessam regiões urbanas muito importantes, atravessam ou são perimetrais as regiões urbanas importantes e permanecem com a sua função de rodovia ao longo do tempo. É importante que tenhamos isso em mente, porque, se não, talvez daqui a alguns anos nós estejamos aqui discutindo a necessidade de um novo contorno. E a geografia na região não é muito favorável, a gente já está nos limites do que a geografia permite, tanto que o desvio que nós tivemos que fazer na região de Palhoça foi necessário construir túneis para poder viabilizar esse desvio. Então, é importante que a gente mantenha essa relação, essa função da rodoviária e do contorno. Mas manter essa função rodoviária vai depender de uma integração a todo o sistema rodoviário e todo o planejamento urbano também precisa ser feita de uma maneira que se mantenha a função da rodovia e a função das demais rodovias. Então, nesse sentido, nós temos participado ao longo do tempo de discussões que têm influência sobre o contorno de Florianópolis. A concessão rodoviária, embora seja a rodovia mais importante aqui da região, mais importante de Santa Catarina, está limitada à faixa de domínio da rodovia. Então, nós não podemos, obviamente, não é concessionária, não é a NTT que vai fazer o planejamento de transporte, o planejamento de mobilidade da região. Então, nós temos uma operação de uma rodovia pela concessionária que nós somos responsáveis por fazer a regulação dessa operação. Mas a gente está limitado, obviamente, ao traçado da rodovia, a rodovia em si. Porém, a gente tem essa noção de que a rodovia tem que estar integrada e ela precisa estar integrada a todo o sistema viário e precisa ser integrada ao planejamento de mobilidade da região. Então, por isso, é importante que nós tenhamos essas conversas, como a de hoje, e que tenhamos uma aproximação de todos os órgãos que trabalham com isso na região metropolitana, seja aqui em Florianópolis ou em outras regiões, que a concessão também atravessa regiões urbanas, como Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville, por exemplo. Mas, particularmente, aqui em Florianópolis, nós já tivemos, então, no nosso grupo paritário de trabalho, por um bom tempo, teve a participação aqui da então Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. E nós costumamos, nesse grupo, que é um grupo que integra diversas entidades envolvidas e com o interesse da rodovia, por exemplo, a Federação da Indústria, a Federação dos Transportadores, por muitas vezes recebermos vereadores aqui da região metropolitana, nesse grupo nós sempre convidamos também os representantes do governo do Estado, das prefeituras envolvidas, e estamos à disposição. A gente faz reuniões, basicamente, na periodicidade, cerca de 45 dias. Sempre nós, em uma reunião, agendamos a seguinte, vamos ter a próxima agora, no início de abril. E a gente tem, então, nesse grupo, uma forma, um fórum para discussão sobre a integração da rodovia com as demais vias do sistema viário metropolitano. Então, nós já tivemos várias participações, já discutimos, inclusive, o plano de mobilidade aqui da Grande Florianópolis e permanecemos à disposição. Claro que a pandemia, sobre todos nós, teve um impacto, sobre todas as nossas discussões, integração de planejamento de todos os órgãos, mas é o momento, realmente, de voltarmos a essa discussão e termos essa integração. Então, essa é a nossa fala inicial. A gente vai permanecer aqui, obviamente, à disposição para responder o que for necessário. O nosso superintendente da Autopista Litoral Sul está de forma virtual, o Antônio Sérgio Sanzas, acho que é importante ouvi-lo também. E depois, em relação ao concessionário, a gente vai também poder passar todas as informações que forem necessárias. Por enquanto, então, obrigado por podermos nos manifestarmos e vamos permanecer aqui à disposição. Oi, oi. Está ligado, não é? Então, eu vou passar a palavra agora para o secretário Tiago Vieira, que está virtualmente e ele tem compromisso. Então, o secretário pode se manifestar em relação ao tema da integração do contorno, das obras todas da grande Florianópolis. Está ouvindo, Tiago? Ok? Bom dia, deputada Luciana Carnati. Bom dia. Ao cumprimentar, cumprimento também os demais deputados, o Marlene, a de Sareta, cumprimento também o secretário, o Michel, bem como o prefeito Eduardo, o presidente do Condes, o senhor Mário, enfim, a todos que o nosso representante da concessionária, nós, de fato, e acho que todos que aqui estão envolvidos sabemos da importância hoje para a grande Florianópolis do tema mobilidade. Cada qual, na sua esfera, tem procurado trabalhar esse assunto. Antes de falar do que o Estado tem feito, eu acho que o primeiro ponto a se destacar é que, por vezes, em que pese a gente acabe comentando em reuniões, em debates sobre as ações que cada um está fazendo, eu acho que falta da nossa parte e eu digo de todos aqui envolvidos de a gente botar todos os projetos juntos na mesa para que a gente possa fazer um grande plano de desenvolvimento para a região metropolitana. Então, hoje, além de secretário, estou respondendo pela Sudef e um dos temas que para nós é caro é que a gente possa trabalhar a questão do PEDUI e a gente vai avançar agora no processo de contratação para que a gente possa, de fato, fazer alinhamentos. Daqui a pouco, a gente acaba autorizando uma determinada construção que depois gera um transtorno lá na frente. O Estado autoriza uma construção que depois vai impactar uma obra do município ou o município autoriza um loteamento que vai gerar um impacto na obra federal e por aí e diante. Então, acho que a gente precisa alinhar todas essas ações dentro de um grande programa de desenvolvimento. Além disso, e aí falando do Estado, dentro dessas conversas, a mobilidade é um tema caro, é um tema que não ganhou só um nome dentro da secretaria, saindo de um conceito estático, conceito dinâmico, se falava de infraestrutura e de transporte, mas não se falava pontualmente dentro de um esforço para a mobilidade. A Secretaria de Infraestrutura lançou o SC Mais Mobilidade, o governador Carlos Moisés lançou o SC Mais Mobilidade, que é um tema que está dentro do site, justamente nessa lógica de transparência, de saber para onde a gente está caminhando e para o Estado. Qualquer pessoa pode acompanhar via site o planejamento macro do governo do Estado para a Grande Florianópolis no SC Mais Mobilidade. Dentro desse programa do SC Mais Mobilidade, alguma das ações que nós temos é fazer a integração da cidade da Grande Florianópolis. E daí, a gente tem procurado fazer a implantação de rodovias que permita facilitar a mobilidade. Um exemplo dessa é a 281 de São Pedro de Alcântara Angelina. Um outro bom exemplo é o convênio que nós passamos recursos para o Antônio Carlos. Secretário, desliga a câmera, talvez melhore o áudio. Nós não estamos lhe ouvindo mais. A Avenida Beira Rio, Antônio Carlos, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, 281. Estão me ouvindo? Agora sim. Já vai sair do túnel aqui. Ah, não tem. Está compreensível. Não tem mesmo. Alô? Oi, pode continuar. Outro bom exemplo, prefeito Eduardo, é a ponte do Cubatão que cria uma rota alternativa para quem quer acessar para quem quer acessar a BR-101 vindo da 282. O que eu quero dizer com isso? Que além das rodovias estaduais como a Jornal do Ensino Angelina e a 281, São Pedro de Alcântara Angelina, nós temos procurado fazer integração regional por novas vias alternativas. E eu dei vários exemplos de obras como a de São José da Avenida Beira Rio e de Antônio Carlos que estão em andamento. E aqui outras que vão surgir como a ponte do Rio Cubatão. Isso vai auxiliar o sistema de mobilidade da Grande Florianópolis. E, obviamente, quando a gente fala Grande Florianópolis, nós temos um grande pacote para Florianópolis também, que vai ser mais mobilidade floríva. Todas as rodovias estaduais hoje do Estado em Florianópolis praticamente vão ter tão com projetos em elaboração para aumento de capacidade. Quando a gente fala em aumento de capacidade, a gente está falando de duplicação, está falando de terceira faixa, está falando de melhorar a mobilidade. Todas elas valorizando e humanizando por estarem travessias urbanas no cicloviário e, para nós, é um tema também caro que é a questão das ciclovias. Dito esse ponto, que é a parte de infraestrutura rodoviária que demonstra que nós queremos esse processo de integração, que, para nós, a integração regional é um fator que vai favorecer a mobilidade, nós também estamos trabalhando numa nova modelagem, dando continuidade à operação do transporte metropolitano. E aí, eu estou falando do transporte intermunicipal. Saio das rodovias, falo do transporte intermunicipal. Nós estamos com o observatório, retomamos isso em agosto do ano passado, de mobilidade, e o observatório, junto com os técnicos da SUDEF, os técnicos da Secretaria, PGE e a própria Aresca, nós estamos modelando, avançando, para que a gente consiga, sim, esse é o nosso grande foco, avançar no processo de licitação, de concessão do transporte intermunicipal metropolitano. Então, hoje, por exemplo, eu tenho o GT, a maior pendência que nós temos sobre essa licitação é o fator jurídico. Ou seja, são os elementos contratuais relacionados ao modelo que foi definido. e dentro desses elementos contratuais é o debate que a PGE, junto com as assessorias jurídicas da SUDEF e da Secretaria, nós estamos envolvendo. Então, a grosso modo, são essas as ações que o governo do Estado tem procurado. A mobilidade é um tema caro, a integração regional é um tema que facilita e está alinhado com a mobilidade. E, para nós, a gente tem procurado fazer essas ações porque acreditamos em os fazendo que nós teremos melhores condições de mobilidade. Sem me alongar, a deputada Luciana lhe passa a palavra e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Ok, secretário, muito obrigada. Nós haveremos de propor vários encaminhamentos, dentre eles, acho que o senhor já aponta aqui na fala também do responsável Gilmar, que falou já, inicialmente, coordenador da NTT, a ideia de nós sair daqui com uma reunião marcada já para alinhar os projetos. Nós temos que sentar na mesa e não dá para ficar esperando que, daqui a um ano, dois anos, a gente volte ao tema. Então, quem sabe, esse já é um encaminhamento para que a gente dialogue com manifestações concretas de posse de todos os projetos. o Michel está solicitando a palavra. Você tem que falar agora, porque, na sequência, eu passaria aqui para a autoridade presencial. Pode aguardar? Tudo bem, Michel? Não, tranquilo, é só para registro mesmo. Sim, sim. Não, não, está aqui no nosso roteiro. Está bom? Então, obrigado, secretário, e, com certeza, vamos ter que conversar muito. Eu passo a palavra agora, então, ao prefeito Salmir da Silva, que está aqui conosco, prefeito de Biguassu, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Luciana Carminati, Gilmar da NTT, aos deputados Fabiano, Sareta, Marlene, à ex-senadora Edelice Salvat, obrigado pelo convite também, senadora. Cumprimentar também o seu Mário do Condes, o prefeito Ricardo Freça, da Palhoça, que está presente também. Cumprimento especial ao João José Conterrâneo, ex-prefeito, e ex-vice-prefeito, ao Quirino. Cumprimentar o secretário Tiago e a todos os demais presentes, autoridades presentes também. Enquanto a gente fala de transporte, de mobilidade, a gente precisa efetivamente discutir uma integração por completo, senão a gente simplesmente vai jogando o problema para o vizinho. E a gente vê que isso em vários momentos, deputada, acaba acontecendo. A gente vê, por exemplo, a questão da terceira pista feita na BR-101, na região da Palhoça, na região de São José, e que hoje as filas estão lá na ponte ou quase lá na Polícia Rodoviária de Biguassu. Então, eu acredito que a gente sabe da dificuldade financeira, a gente sabe do transtorno que é tudo isso, visto que a gente tem uma concessionária, que a gente tem empresas terceiras envolvidas no processo, mas a gente precisa trabalhar de forma planejada e integrada para que a gente não jogue o problema para o vizinho. Alguns assuntos, por exemplo, a questão do contorno viário, extremamente importante para a nossa mobilidade e que essas paralisações, esses atrasos, acabam trazendo sérios problemas para os municípios, não só na questão da sobrecarga que traz para o município na educação, na saúde, na própria infraestrutura local, com a vinda de vários profissionais envolvidos nas atividades, mas também com o transtorno causado nas rodovias e nos acessos municipais e que simplesmente isso fica a cargo do município, um município que tem que dar a atenção necessária para que a população tenha o menor, a população que está ao entorno tenha o menor impacto possível com relação ao andamento dessa obra. Por isso que o interessante é que essas obras tenham um planejamento de início, meio e fim, até para que as cidades ou as regiões envolvidas tenham um planejamento e consigam se organizar para que tragam ou para que a população ao entorno tenha o menor impacto possível. Alguns assuntos que a gente precisa enquanto Grande Florianópolis, a gente já conversou muito sobre isso, não é, senhor Mario? Nós precisamos evoluir, sim, e de forma organizada, planejada, na questão do transporte coletivo, na questão da integração entre os municípios, não sobrecarregando tanto como o próprio Gilmar comentou, não sobrecarregando as rodovias que fazem essas ligações maiores, que é o caso da BR-101, o eixo normal, a BR-101 através do seu contorno. Então, a gente precisa discutir de forma integrada, de forma compartilhada, a Beira-Mar Continental, a Avenida das Torres, outras alternativas que a gente possa criar corredores de integração entre os municípios, entre as regiões, sem sobrecarregar de forma excessiva nas rodovias federais que cortam essa região como um todo. Então, eu acredito que a gente precise, sim, o transporte marítimo, a integração do transporte coletivo. Então, são assuntos que a gente realmente tem que evoluir e evoluir de forma organizada, de forma planejada e não de forma individual. Se a gente for partir para o individual, a gente consegue resolver ou sanar um determinado problema e acabar criando um outro ou outros problemas para as demais regiões. Então, desta forma, fica o meu agradecimento pelo convite. Espero que a gente consiga realmente evoluir nesse quesito e nesse assunto para que a gente sane de uma vez por todas. É lógico que, com o crescimento da região, a gente vai cada vez mais aumentando esses problemas, mas que a gente consiga, de forma planejada, contornar e sanar e minimizar esses problemas para a região. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, prefeito. E eu passo a palavra agora ao secretário de Mobilidade Urbana do município de Florianópolis, o Michel de Andrado Mitman, que está de forma virtual. Michel. Bom dia a todos. Cumprimentando a deputada Luciane, eu cumprimento a todas as autoridades presentes, também em especial a senadora Ideles Salvat, cumprimentando o prefeito Ricardo, estendo a todos os representantes dos poderes municipais e eu cumprimentando o secretário Tiago Vieira, eu cumprimento demais secretários e autoridades presentes. Acho que o tema é extremamente relevante. A gente tem trabalhado em cooperação na medida do possível com o governo do Estado, em especial com o secretário Tiago Vieira, em ações de mobilidade, entre elas a questão do transporte náutico, que tem evoluído. Estamos acompanhando a questão do desenvolvimento de uma rede metropolitana de transporte que o Observatório de Mobilidade começa agora a apresentar os resultados e a evolução disso. Florianópolis, diferente de outros municípios da região metropolitana, ele não está no eixo, assim como está Palhoça, como está São José, como está a própria Biguassu, que elas estão no coração de uma BR-101, mas ela é receptora de viagens e receptora de viagens de um outro formato do que aquelas que envolvem conflitos mais de rodovia, de passagem nacional, como uma BR-101, com trânsitos locais, com operações estaduais. Florianópolis, por ser uma ilha, está na ponta disso, ela é muito mais receptora de viagens urbanas que, claro, se mescam com requisitos de transporte de diferentes ordens. Então, a gente tem, expressa uma preocupação, estamos vivendo isso nesse momento, sobre o modelo de cidade que resulta disso tudo, como a interface desses diferentes cargas sobre as infraestruturas rodoviárias. Vou dar um exemplo em duas esferas aqui, a rodovia federal que acessa as pontes, a rodovia federal conecta vários municípios, tem aqui na região continental, chega às pontes, ali a gente tem uma mistura de trânsitos e falta prioridades para o transporte coletivo para ajudar também a equacionar a questão da mobilidade urbana, mais local. Chegando na ilha, a gente tem duas pontes estaduais e aí um sistema de ar municipal para ver as complexidades que a gente tem de interações. Além disso, a gente quer, tem que rever e discutir o papel das rodovias estaduais intra-urbanas. Florianópolis é um caso típico disso, tem outras cidades que também tem essas rodovias estaduais que acabam fazendo parte do dia a dia da cidade, seja que ela passa a ser organizadora da cidade. Há exemplo aqui das nossas SCs, dentro do município, vamos falar, por exemplo, da SC 401, e que a gente quer e gostaria que toda qualquer determinação de projeto ou planejamento tivesse uma visão integrada com o município porque ela determina as formas de ocupação ao longo desse território, ou seja, o desenho, elas são rodovias em muitos casos com trechos muito urbanos, então o seu desenho tem que ser não um desenho necessariamente rodoviarista que se fala, mas um desenho que seja humanizado, mas que também atenda aos desempenhos desejados para aquela rodovia. Então, somente a partir de um diálogo em que o papel do município e do seu plano diretor e do seu plano de mobilidade seja também definidor desses projetos é que a gente vai ter uma reserva adequada para as nossas cidades, senão a gente vai criar conflitos urbanos com essas rodovias de passagem e perder oportunidades de organizar centralidades, mais eficiência no território, desenvolver eixos de transporte coletivo, organizar corredores para o transporte da cidade. Então, acho importante a iniciativa como um todo e que se discuta, o caso de Florianópolis é um, deve ter vários municípios que têm esse tipo de situação de uma rodovia que passa por dentro do município, da parte urbana, que eu acho que daí sim o Tiago Vieira tem tentado esse diálogo, a gente tem aperfeiçoado isso, mas acho que está na hora de um passo mais sustentável a longo prazo para que não dependa de uma administração ou do outro, mas que se criem protocolos de discussão desses projetos dos âmbitos adequados. Ok, então. Quero registrar a presença da nossa deputada Marlene, que também está virtualmente acompanhando. Depois, Marlene, caso você queira se manifestar, também está aberto o microfone. E também registrar a presença aqui do nosso ex-vereador, Lino Pérez, também está aqui conosco. e eu passo a palavra agora ao prefeito de Palhoça, prefeito Eduardo de Palhoça, que está virtualmente também aqui conosco. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar nossos deputados, em nome da deputada Luciane e todos os deputados presentes, cumprimentar esse senador Ideli Salvat, cumprimentar o Gilmar, o Salmir, todos os representantes da população que estão nesta audiência. Nós temos uma preocupação, como muito bem mencionado, citado já por muitos, que é algumas interferências do contorno viário junto ao município de Palhoça. Tivemos já grandes ganhos na execução da terceira pista, a qual agradeço e parabenizo pela agilidade com que a concessionária executou essa obra e pelo cronograma oficial era para estarmos nesse momento recebendo essa obra. No final de fevereiro era o prazo para que essa obra estivesse finalizada, mas com todo o compromisso, com toda a agilidade, ela foi entregue antes mesmo da nossa temporada de verão, ajudando muitos municípios nesse momento. E nós temos esse canal de diálogo muito grande com a Autopista, com a NTT e estamos avançando nessas discussões. Mas eu gostaria primeiro de chamar a atenção para que a gente possa novamente, Gilmar, reunir todas as partes. Eu já sei que a Autopista, que a concessionária já tem projetos, estudos a apresentar possibilidades para que a gente possa melhorar o entroncamento, o entroncamento entre a Avenida São Cristóvão e o contorno viário para que a gente possa trazer alternativas àquela população. É uma população de um bairro tradicional, um bairro que inicialmente era cortado pela BR-282, a BR-282 tinha sido traçado pela Avenida São Cristóvão, foi feita toda a mudança, eles perderam já naquele momento com toda a mudança de trânsito que ocorreu e agora perdem severamente com, de certa forma, uma mitigação, eles vão ficar exclusos de todo o restante do bairro, uma população onde nós temos uma escola municipal, onde nós temos pontos turísticos, pontos religiosos e de uma comunidade tradicional que tenha o seu comércio forte e que tecnicamente se for analisar o que será feito como alternativa no entroncamento com a BR, trará uma série de prejuízos àquela comunidade. Por isso, a gente vem conversando bastante, trabalhando muito em cima desse ponto. Obviamente, que o contorno é uma obra muito importante para o Estado e nós não, de certa forma, não poderemos, de forma alguma, permitir que tenha qualquer atraso, novo atraso nesse calendário, mas sim, continuar lutando para que a gente tenha a melhor alternativa possível para o município e para os moradores daquela região. O município vem fazendo também sua parte, projetando novas avenidas que vai melhorar a mobilidade no município e que integra o plano Rio do governo do Estado. Assim como o secretário Tiago falou, a questão da ponte do Rio Cubatão, qual o município nos anos anteriores elaborou seu projeto, uma importante obra e assim vem fazendo ações internas para melhorar a mobilidade, mas isso sozinho não vai surtir o efeito necessário. Precisamos criar essa integração regional, tratar sim a questão da mobilidade com o transporte coletivo, e juntos trazer essas soluções, essas alternativas que vai trazer o ganho local e representação e também representar muito para a região. Ok, prefeito, agradeço. E vou passar a palavra agora à deputada Marlene, que pediu para se manifestar nesse momento. Deputada Marlene. Deputada Marlene. Deputada Marlene. Ela está aqui, não é? Está, não é? Bom, então eu vou passar a palavra para o próximo e depois a gente inclui então a deputada Marlene. Nós temos aqui... Opa! Marlene, fique à vontade para se manifestar. O teu microfone está desligado. Ok. Bom dia ao presidente da comissão, João Amin. Bom dia, deputada Luciane. Bom dia ao Gilmar, aos prefeitos aqui da região, o Tiago também da Secretaria de Infraestrutura. Primeiro quero cumprimentá-los por mais uma vez discutirem, levantarem esse assunto tão importante para toda a nossa região aqui. Hoje, na verdade, a gente tem aqui, não tem mais municípios separados. Nós temos uma região conurbada, uma região que é uma região metropolitana e as soluções, os problemas e as soluções não são de um município ou de outro, são de todos. Então, parabenizo pela iniciativa de promover essa reunião e queria corroborar que o que já foi falado antes, que já foi sugerido, que efetivamente se cria. Eu sei que já existe esse fórum de debates, mas eu acho que é fundamental que qualquer iniciativa, tanto na questão de mobilidade, de transporte de rodovias, seja dos corredores de integração, do transporte coletivo, do transporte marítimo, que todos esses debates sejam feitos em conjunto. Então, que se tenha um fórum permanente de debate e de, não só de debate, mas de discussão de projetos, de apresentação de projetos e como disse, acho que foi o prefeito Salmir, quando um projeto é apresentado, é executado, eu acho que ele tem que ser submetido aos demais municípios para ver se não acontece o que ele também falou, que é, se resolve o problema de um município, mas cria o problema em outro. Então, quero só parabenizar mesmo a iniciativa e colocar à disposição também, dizer que são reuniões como essa ou são debates como esses em que a gente consegue trazer soluções, consegue trazer encaminhamentos importantes e que, no final das contas, vão beneficiar a sociedade como um todo, a nossa região como um todo. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigada, nossa colega, deputada Marlene, pela sua manifestação e nós temos agora duas falas de São José, dois secretários, um está presencial, secretário de Infraestrutura do município, Pedro Paulo Duarte da Silva. Está aqui? Não, não. Então, virtualmente, o secretário de Segurança e Defesa Social e Trânsito do município de São José, o Vânio Luiz Dalmarco, de forma virtual. Está com a palavra, Vânio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de participar dessa reunião. Em São José, na verdade, a gente tem uma situação bastante complicada, tanto quanto palhoça, como dizer assim, São José precisa dessa alça de contorno que seja concluída, obviamente, o mais breve possível, mas nós precisamos, sim, na SC281, dar uma melhorada nessa via, porque nós sabemos já que quando aquilo lá estiver funcionando, a SC281 vai ter um grande movimento, nós vamos aumentar em muito o movimento. Inclusive, o entroncamento que foi feito da 281 com a alça de contorno, ele hoje está bem difícil, ou seja, foi uma obra que foi feita de maneira a não atender, obviamente, o fluxo de veículos que nós teremos naquela região no futuro. Nós precisamos, também, junto com o governo do Estado, resolver a questão do transporte coletivo e do sistema integrado para a região metropolitana. São José está bem no meio dessa região, a gente tem muita dificuldade de termos o nosso próprio sistema, como é o caso de Palhoça, que tem o seu sistema. São José, nós temos um que é muito pequeno, então, nós precisamos, realmente, que os sistemas integrados de transporte urbano sejam feitos o mais breve possível. Então, dessa forma, a gente acredita que vamos melhorar bastante a mobilidade aqui dentro do município de São José. E agradeço outra vez pela oportunidade de manifestar e chamar atenção para a SC-281. Nós precisamos de melhorias naquela via, principalmente naquele troncamento com a alça de contorno. Obrigada, secretário. E eu também registro aqui a presença do vice-prefeito de Biguassu, Alexandre Souza, que está virtualmente acompanhando esta audiência. Muito obrigada. Passo a palavra agora à empresa Arteris, em nome do diretor de Operações Sul, Antônio César Ribas Sass, de forma virtual. Bom dia a todos. Escutam? Ok. Bom dia, deputada. Quero cumprimentá-la. Agradecer imensamente o convite por participar desta mesa. Quero cumprimentá-la de marca dovo, do coordenador do MPP, Sã-Milcarina. Cumprimentar também o prefeito Salmeiro, o prefeito Eduardo, que nos assiste virtualmente. Cumprimentar todos os prefeitos que presentes estão ou virtualmente ou do plano presencial. E, através do deputado, todos os demais deputados, secretários, o senado Pondes, que vão nos encontrar nesta sexta-feira para uma reunião de acompanhamento do contorno. E, também, o secretário do governo, Tiago, os demais secretários também. Muito obrigado. Bom, pegando um pouquinho, deputado, da fala de cada um, eu acho que um ponto que é, para mim, principal é, realmente, que todas, tanto o Estado como os municípios e a concessionária, realmente, coloquem sobremesa quais são, quais as perspectivas, né, de obras que estão sendo tratadas para que a gente consiga uma consonância entre elas. Isso, para mim, é fundamental, né? Realmente, estamos com alguns projetos em andamento e eu sei que o governo do Estado também está e assim como os seus municípios. Mas, eu queria que eu, preciso de algum tempo, eu queria tentar trazer um pouquinho desse panorama, né? Então, o Gilmar Cadeoso, ele colocou muito bem a situação do contorno, o contorno está caminhando, o Norte A, que era, realmente, um ponto de preocupação, está em pleno vapor, a empresa catarinense, né, está, realmente, fazendo tudo até a treinagem, nós temos o Trecho Sul também em andamento, tivemos um momento especial no contorno, que são encontros nas duas frentes de um túnel, né, do túnel 4, temos aí agora para e passo, né, o avanço dos demais túneis para que, assim, já se avance nas próximas etapas de terraplenagem, pavimento e os demais equipamentos que precisam para o túnel. estamos já no trecho intermediário com a empresa Nelvia, que aqui substituiu a CCI nesse trecho, né, a Camarco Reia, a Camarco Reia ainda fica, está no trecho sul, nos túneis, mas nesse intermediário está a Nelvia, a Nelvia é uma empresa, ela tem se demonstrado nas obras da Pérez de forma exemplar, inclusive, foi a empresa que executou a terceira parte de Palhoça, né, isso não é mérito só a Pérez, mas quando a gente fecha uma obra, a gente tem que olhar para todos os parceiros, todas as empresas e principalmente aqui eu deixo o meu agradecimento ao prefeito de Palhoça, ao prefeito do Águia, porque nessa execução não é simples fazer uma obra com 15 quilômetros de uma rodovia com um fluxo tão alto que é a grande Florianópolis, não tivemos de forma a entregar isso antes do prazo, então, do prefeito do Águia, meu agradecimento ao bom relacionamento com os seus secretários, porque tivemos alguns impasses e junto com a agência, com a NPP, nós fomos sanando, tirando da frente e fomos caminhando, isso tudo fez com que realmente a gente entregasse uma obra que pudesse ter realmente um impacto, teve um impacto de prazo, que entregamos antes, teve um impacto em redução de acidentes, mais de 50% de redução de acidentes, e o porquê, melhorou o conforto hoje nos munícipes, não só Palhoça, mas principalmente Palhoça, tem um tempo precioso, um tempo ganho precioso nessa redução. Então, eu quero também, deputado, deixar aqui, nós não podemos esquecer que a Fiesc também faz parte disso tudo, a Fiesc tem uma campanha que ela lançou agora, e Santo Catarino não pode parar, porque quando a gente, eu entendo muito bem quando a gente fala da grande Florianópolis, mas a gente tem que olhar a BR-101 como um todo, ele é um corredor de passagem, e existe também, existem inúmeros movimentos dentro dos municípios, trocas de movimentos dos municípios. Então, a Fiesc tem uma campanha, eu acho que cabe a cada um de nós, agora, a Félix, dar todo o apoio para que essa campanha possa andar, possa fluir, e realmente traga os benefícios que Santa Catarina precisa. nós estamos com vários projetos, sabe, deputado, e a todos, vários projetos em andamento, inúmeros projetos em andamento, um deles, aqui que o prefeito sabia que está aqui conosco, na mesa, é que esse projeto, é um projeto executivo, já está para o lado disso na agência, que é a tão sonhada, a ligação da marginal de Beguaçu, no centro do norte, com a construção da fonte, são mais ou menos 600 metros de marginal, mais a ligação da ponte, então, esse projeto já está lá, e junto disso, uma iluminação, então, nós estamos tratando disso, sabe, prefeito, entendemos de que, e não é só o prefeito de Beguaçu, também, prefeito de Palhaço, e os demais prefeitos, a BR-Centium precisa de uma ampliação de capacidade, contínua, frente ao crescimento que ela tem se demonstrado, esse emprego tem um crescimento gigantesco, e nós temos que dar realmente a infraestrutura para que isso continue perpétuamente crescer, então, todos os projetos, nós já estamos em discussão, então, as reuniões aqui com a Coimfe, Santa Catarina, junto com o Brasil, no sentido de buscar todos os embasamentos possíveis para que esses projetos possam ser aprovados e a gente, realmente, na prática, possa vir a executar. Isso vai trazer, por exemplo, uma possibilidade, talvez, uma continuidade da terceira faixa do sentido norte. Junto disso, nós estamos com um exemplo de Palhaço, com o sucesso da terceira faixa de Palhaço, nós estamos desenvolvendo algo em torno de 15 a 20 quilômetros de terceira faixa ao longo de Itapê, Balneário Camboriú, Porto Belo, tanto no sentido norte como no sentido sul. Isso é o desenvolvimento da Conselhamento de Projetos, isso não tem aprovação nenhuma, mas nós já estamos vendo a necessidade de que é necessário, é necessário. Entre outras obras, por exemplo, Itajaí, Itajaí realmente necessita, então, temos um pacote de obra robusto, inclusive que culmina com a construção de uma superponte, com um marginal em um ponte sobre o rio Itajaí. Então, de toda forma, de toda forma, quando a gente olha para todo esse bojo de intenções, porque todos estão com boas intenções, nós precisamos realmente, e aqui eu louvo esse momento, precisamos realmente que cada um coloque a sua necessidade para que a gente integre os seus projetos com as necessidades de cada local, de cada município e do próprio Estado. É necessário isso. O contorno tem duas entroncamentos importantes com a BR-101, mas ele tem outros entroncamentos ao longo do trajeto, ao longo dos 50 km. Então, nós temos o Estrada dos Três Riachos, a SC-407, a SC-281, a 282, que, como o próprio secretário comentou, que a partir da hora que o contorno estiver em condições de uso e todas essas rodovias, sejam estaduais ou sejam municipais, elas vão demandar, elas vão ter uma demanda de fluxo maior do que hoje existe. Sabemos, deputado e a todos, que é uma obra de 50 km, não é uma obra simples. No entanto, em que nós estamos executando quatro túneis duplos nesse trajeto. Não é uma obra simples. Nós temos detonações, às vezes, duas, três vezes ao dia. Isso traz os incômodos à população, mas temos um prazo, esse prazo vai chegar e nós vamos entregar essa obra e essa obra vai trazer muito mais benefício e todo esse momento que vivemos, que estamos vivendo agora, será esquecido. temos a nossa preocupação com o prefeito Eduardo, é a nossa preocupação com o prefeito Eduardo, realmente, já estamos em condições de voltar para uma reunião para ir já apresentar com as alternativas e tentar solucionar de forma que seja bom para a sociedade a obra do contorno que hoje corta São Cristóvão. No caso da São Cristóvão, nós já temos um projeto, o primeiro projeto, é um projeto de uma alça que passa por cima do contorno, mas ele está sendo estudado outras alternativas. Então, nós estamos atentos a todos os anseios e aqui colocando novamente à disposição de todos os senhores para que a gente tenha esse diálogo sempre aberto e também coloquem na frente os problemas para que eles realmente não vá lá e apague o fogo, mas que a gente de forma preventiva vai sanando eles. junto com esse pacote necessidade da litoral do sul, do trecho da BR-101, temos também em Joinville, que tem projeto já protocolado na agência, também de ampliação de capacidade. Mas, deputada, para por aí? Não para por aí. Antônio, só peço para ir concluindo porque nós temos mais falas. Tudo bem? Não, perfeito. não para por aí. Eu acho que esse pacote que nós temos agora, ele é o próximo passo e depois voltar de novo e reavaliar os estudos e aí propondo outras ações para que a gente melhore. Novamente, então, muito obrigado, deputada, obrigado a todos e coloco à disposição para que possamos nos reunir e tratar dos assuntos. Obrigada, muito obrigado, Antônio. Bem, agora nós temos seis pessoas inscritas. Eu vou pedir um teto de três minutos de fala para cada um. Encerramos com a fala do Lino, pode ser? Então, sete pessoas inscritas é o teto das falas e depois encaminhamentos e passamos, porventura, tenho que responder alguma questão aqui ao final. Primeira pessoa inscrita, Ideli Salvat, que foi nossa senadora, 2003, 2010, já aproveitando também fazer o registro do João José, que conduziu o DENIT por um bom tempo, um belíssimo trabalho. Estava comentando com a Ideli que a gente vinha lá do oeste até o litoral e nós encontrávamos muitas e inúmeras obras de trevos, de acesso, de elevados, obras bem importantes. Seja bem-vindo também conosco, João José. Ideli, contigo. Bom, em primeiro lugar, meu bom dia. Quero saudar a nossa querida deputada Luciana, em nome dela, todas as mulheres que estão participando deste evento e os homens. Eu quero saudar nas pessoas do Gilmar, da NTT e o nosso prefeito do Biguassu, o Salmir. E quero dizer assim, nós moramos numa região metropolitana, onde está tudo conurbado, onde está tudo, ou seja, não tem solução para nenhum problema que afeta a população que não implique em ser combinado, ajustado entre todos, entre todos os municípios. O lixo de Florianópolis vai para onde, prefeito Salmir? Vai para Biguassu. A água que nós tomamos aqui em Florianópolis vem de onde? Não venha, porque nós só temos água para uma partezinha da ilha. Então, se nós não temos a água garantida dos outros municípios, não tem água em Florianópolis. E, se fosse por aí, eu falo meia hora sobre as questões, mas o nosso tema hoje é integração das obras para melhorar a mobilidade. E aí eu quero deixar aqui registrado o seguinte, foi muito interessante, com o que nós estávamos conversando antes, e o Gilmar lembrando que, em 2017, teve uma audiência e dessa audiência saiu como necessidade de elaborar um plano diretor para poder integrar. Porque é o seguinte, tem uma obra, mas a especulação imobiliária já se antecipa. Entendeu? Então, a obra que está prevista com a especulação imobiliária, com as pessoas mudando, comprando e tal, já não é mais, já não pode mais ser a mesma. E tem uma coisa que nós não podemos nunca esquecer. É ilha com duas rodovias de autotrânsito federais, que é a 101 concessionada no trecho e na obra do contorno, e a 282. E o DENIT não aparece aqui. Como é que o DENIT não aparece aqui? Entende? Porque é o seguinte, tem aqui a chegada, foi falado, e a chegada na ilha é pela 282. chega na ponte. Aquela confusão que está na entrada ali, quando sai do 101 e pega a 282. O pessoal de Santo Amaro não está aqui, não conseguiram chegar, mas estão lá acompanhando. Porque virou um inferno chegar em Santo Amaro e Águas Mornas. Aonde é que isso se debate? Aonde é que isso se discute? Tem andamento da Beira-Mar Continental em Florianópolis. Beira-Mar Continental em São José. O prefeito de Biguassu diz que tem projeto lá para um trecho de Beira-Mar. Vai ser que nem aquele desenho, acho que todo mundo já viu, começa a construir a ponte daqui, começa a construir a ponte daqui, depois não foi combinado, elas não se encontram. as obras aqui na Grande Florianópolis têm um grande risco de não se encontrarem, de, na hora que ficarem prontas, elas não servirem mais, elas não estarem mais à altura do que precisam. Então, eu vou terminar, deputada Luciane, porque eu acho que o grande objetivo desta reunião, e foi falado, foi falado aqui, tinha instância, desmontaram, porque tem que ter uma instância, tem que ter um lugar onde você põe todo mundo sentado e alinha a tropa, e alinha a obra, e alinha, entende o investimento. Então, eu acho que, e assim, se o governo do Estado não está, e não venha me dizer, olha, eu acho que é Tiago, o nosso prefeito, o vice-prefeito de Angelina não pôde vir, ele teve uma emergência, não pôde vir. A SC-108, Santa Rosa de Lima, Angelina, a 108, Angelina, Major Gersino, a 281, Angelina, São Pedro de Alcântara, está tudo um caos, mas nós estamos dando recurso para a obra federal, do governo do Estado. Então, por que não aplica aqui nas nossas SCs? Entende? Que precisa para o desenvolvimento da nossa região, de todo o Estado. Então, tem que ter um local, sabe, deputada Luciane, tem que ter um local onde põe todo mundo sentado, cada um diz o que está fazendo, cada um entende, apresenta qual é a perspectiva, e nós buscamos ajustar. Porque a ilha e a grande Florianópolis é uma das regiões metropolitanas com uma das maiores complexidades do Brasil. Exatamente por ter duas BRs e ser um terço da nossa região está na ilha, um terço da população está na ilha. Então, tem que ter soluções articuladas. Desculpe aí se eu me empolguei, mas este é um tema que me apaixona. Muito obrigada. Fazendo o registro aqui, nós fizemos o convite ao DENIT, informamos a impossibilidade de participar no referido evento em virtude de o superintendente regional e sua equipe técnica estarem em Brasília na data do dia 21 a 23. Está aqui o registro, então, da não participação do DENIT. Eu passo a palavra agora a Maria de Fátima Medeiros, que integra uma comissão da Avenida São Cristóvão, da Associação dos Moradores, e quer também se manifestar sobre um dos temas aqui que já foi, inclusive, citado nas falas. Pode chegar até aqui? Obrigada. Gostaria de cumprimentar a mesa, a deputada Luciana Gilmar, prefeito de Viguaçu, e todos os presentes que estão representando as suas comunidades ou fazendo um pedido que sempre deveria ser aceito, é comunitário. Meu nome é Fátima, represento o Aririu, alto e médio, Associação de Moradores. Também gostaria de cumprimentar o Eduardo Freccia, prefeito de Palhoça, que também está nos assistindo e participando virtualmente. E vim trazer o nosso grande problema. A princípio, pode ser que não seja grande para muita gente, mas para nós moradores é, e vai fazer a diferença. Eu vou dar uma lidinha em uma exposição de fatores que podem vir a ser prejudicados. A comunidade do bairro Aririu, especificamente os moradores da região localizada entre as avenidas Bom Jesus de Nazaré e São Cristóvão, vem respeitosamente solicitar sua atenção e apoio em relação à situação referente à obra da passagem do Rodo Anel Viário na Avenida São Cristóvão, bairro Aririu, Palhoça. Estamos reivindicando, junto às esferas, poder legislativo, municipal, estadual, e já está no federal o nosso pedido. Eu já conheço o Jumar de outras reuniões no município. O túnel que nós reivindicamos está previsto na Lei Municipal nº 3.870, de 21 de maio de 2003, no seu parágrafo 2, que diz o seguinte. Considerando que o traçado atravessa o perímetro urbano do município de Palhoça, criando a barreira natural, a integração entre bairros atualmente vizinhos fica obrigatória à construção de viadutos, como também de ligação viárias no traçado que atravessa a cidade de Palhoça. Ou seja, fica obrigatório. Vale lembrar que a Avenida São Cristóvão e a Avenida Bom Jesus de Nazaré é uma das avenidas que compõem o bairro Aririu, mais antiga do município. E a informação que nós tivemos até agora foi falado, já foi dito, a NTT também se mostrou interessada, foi em reuniões com o prefeito, o nosso prefeito também está nos ajudando nesses nossos pedidos, considerando essa hipótese totalmente sem condição de viabilidade e inadequada aos moradores e demais cidadãos que utilizam tal avenida conforme argumentos listados abaixo. Primeiro, fluxo de veículos. A Avenida São Cristóvão é uma estrada antiga e importante para a comunidade local e também uma rodovia de acesso alternativo ao trânsito da BR-282. em situações quando há congestionamento, que quase sempre. Nós possuímos, nesse trecho que vai ficar, se não houver o túnel, que é o que nós estamos pedindo, nós possuímos uma comunidade, só nesse trechinho que vai ficar ali, parte da avenida, trancada, uma média de 50 comércios entre indústrias, comércio, todo comércio, em torno de 50 comércios que foi considerado. E uma média de 5 mil moradores vai ficar dentro de uma ilha sem saída, feita só por cima. Se for contar, daria mais. Trata-se de uma via de acesso à região à Serra Catarinense e de escoamento da Serra ao litoral, desde os tempos dos tropeiros e também da passagem do imperador D. Pedro II e a imperatriz Tereza Cristina, em 1845. Ou seja, uma avenida quase bicentenária, quase bi. Ou seja, ela é mais velha do que o próprio município. Quando estiveram em Caldas da Imperatriz e passaram por esta estrada, a única na ocasião. Não existia outro trajeto. Comundade ao longo da avenida. Por se tratar de uma avenida de escoamento de produtos do interior do estado ao litoral e vice-versa, ao longo da data, bem como o reconhecido caminho para os mais variados destinos turísticos. avenida São Cristóvão, que inicia ao final da avenida Bom Jesus de Nazaré. O único acesso à Guarda do Cubatão, a outros municípios e a outros bairros também. Escola municipal. Nós temos uma escola municipal nesse trajeto que vai ficar morto, morto mesmo. Nós temos um trajeto, uma escola que atende mais de 600 crianças, onde usa esse trajeto, onde o rodoanel vai cortar e as crianças vão ficar para o lado de lá. Ou seja, a escola vai ter que mudar, vão ter que fazer outra, porque ali vai ficar sem acesso. A empresa também nos propôs uma passagem. Não é viável uma passagem só para Pedreste. Não tem como. Vai ficar uma rua perigosa. Também quero deixar registrado, gente, que o bairro Aririu se compõe de apenas duas avenidas. Claro, transversais, mas avenidas são só duas. Bom Jesus Nazaré e São Cristóvão. Não esqueçam duas avenidas principais que cortam todo o bairro do nosso município. Lembrando que a 282 já cortou a Avenida São Cristóvão. Agora, o rodoanel vai cortar a Avenida São Cristóvão e a BR-101 cortou a Bom Jesus de Nazaré. Ou seja, nós estamos divididos em comunidades por três grandes BRs. Gente, não é fácil. Nós já vimos os problemas que deu lá em 1970 a construção da BR-101. Já sofremos com aquele impacto. Já sofremos com a 282. O impacto. Concluindo, por favor. Concluindo? Tá. E, para concluir, nós temos, só mais um pouquinho, os nossos eventos religiosos. Nós temos uma igreja que atende todo aquele pessoal. Nós temos um ponto turístico que é a Gruta do Aririú. Deslocamento de moradores para trabalho. Posto de saúde vai ficar do outro lado. Nós vamos ficar sem acesso. E, para concluir, nós estamos à disposição para recebê-los em nossa comunidade e apresentar-lhes a situação no próprio local para que conheçam nossa realidade mais de perto e como vai ficar. Muito obrigada. Obrigada, Maria de Fátima. Queremos levar uma solução. Sim. Temos também uma carta para entregar no final? Sim, sim. Tranquilo. Obrigada a todos. Obrigada. O Acácio está contemplado? Ótimo. Ok, então. A Carla Aires, nossa vereadora de Florianópolis, que também foi proponente desta audiência. Obrigada, deputada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Na figura da nossa deputada Luciane, gostaria de cumprimentar a mesa e também a quem nos acompanha e começar parabenizando não só a deputada como a toda bancada do Partido dos Trabalhadores por propor essa audiência pública para discutir esse tema tão necessário, porque, como algumas falas já apontaram, nós estamos há alguns anos sem um órgão responsável justamente por colocar todo mundo na mesa para discutir esse assunto. Então, a bancada e essa casa tomar essa responsabilidade para si é extremamente importante, porque nós estamos vivendo um retrocesso de pensar e pensar a cidade que, inclusive, se reflete na fala alguém colocou aqui virtualmente sobre as campanhas que estão havendo. Santa Catarina não pode parar, mas não se coloca no rodapé, especificamente sobre mobilidade, que foram cortados do orçamento da União mais de 40 milhões de investimentos nas estradas estaduais e federais em Santa Catarina. Então, não pode parar, mas não se questiona a falta de recurso nesse sentido. e nós aprovamos a discussão integrada desse assunto na Câmara Municipal junto com a Assembleia, mas, infelizmente, a Câmara Municipal de Florianópolis se negou a aprovar uma audiência pública justamente sobre a questão da beira-mar continental com os diferentes municípios que integram e serão impactadas por essa proposição do Executivo Municipal. Parabenizo, inclusive, os prefeitos dos municípios que estão aqui e os secretários, porque não é uma prática muito recorrente, infelizmente, na capital do Estado o Executivo se colocar sempre à disposição nesse sentido. E eu queria chamar a atenção sobre dois pontos nesse tema da mobilidade regional da Grande Florianópolis, além do que já foi colocado. Em primeiro lugar, que a falta do Planus, por exemplo, e a falta de discussão de infraestrutura no Estado não nos mostra uma realidade que eu acho que é importante a gente se voltar para ela entre 2008, de quando a concessão para a realização da obra foi feita e o início das obras em 2012, e a realidade da região 10 anos, 12 anos depois. Para vocês terem uma ideia, entre 2010 e 2020, a população dos municípios no entorno da BR-101, deputada, aumentou de 2,9 milhões de habitantes para 3,5 milhões de habitantes. A frota de veículos nesse mesmo período aumentou de 1,7 milhões para 2,7 milhões nesses últimos 10 anos. Portanto, o estudo de impacto que foi feito para iniciar as obras em 2012 já é outro agora em 2023, 2024, quando essa obra vai ser entregue. E este aumento está, sobretudo, concentrado na região metropolitana de Florianópolis. Então, mais uma vez, é importante que a gente, para concluir, para que a gente torne, sim, a nossa atenção voltada para a mobilidade dos municípios e da integração dessa mobilidade. Porque, sem dúvida nenhuma, dez anos depois, essa obra só vai ser viável para tirar, escoar realmente o tráfico pesado. Porque o tráfico pendular da região metropolitana continua adensando todos os dias. E qual é a solução que os municípios vão apresentar? Acho ótima a ideia, e acho que isso tem que sair daqui, de que se estabeleça fortemente um GT ou uma mesa de discussão sobre isso e fixar que não dá. A gente precisa retomar a ideia de 2016 de um plano diretor integrado. Não adianta Florianópolis discutir um plano diretor de adensamento da cidade, de verticalizar a cidade, de colocar mais gente para morar na ilha ou na nossa parte insular, sem pensar o impacto que esse adensamento vai ter para as outras cidades. Então, que se discuta rapidamente este sistema integrado, que se discuta à questão marítima que já está atrasada há muito tempo, inclusive sabemos que tem licitação, mas não sabemos como que isso está se dando com os outros municípios, e que a gente coloca a nossa bancada e o nosso mandato à disposição das reflexões que essa casa for promover, deputada Luciane, para toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e dessa comissão aqui na Assembleia também. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Eu passo a palavra ao Mários Bagnati para fazer sua manifestação, depois o Ari Martins e terminamos com o Lino. Essas são as inscrições desta manhã. Bom, meu bom dia, já em fim de manhã, à deputada Luciane Carminati, que dirige esses trabalhos. Parabenizo a Comissão de Transporte da Assembleia por ter promovido essa reunião importante. cumprimento também o representante da NTT, o Gilmar Cardoso e o prefeito Salmir da Silva de Iguaçu, que tem sido um companheiro do Condes. Para quem não sabe, o Condes é uma instituição da iniciativa do poder das entidades civis, composta por 38 associações de classe, representações tanto do CDL, como está aqui representado pelo L. Leite, Associação Comercial, Fiesc, e outras importantes instituições que têm o único interesse, que é a melhoria da qualidade de vida aqui da região. Cumprimento também o prefeito Eduardo Frech, em nome dele, cumprimento todos aqueles que estão, autoridades que estão conosco tanto em nível virtual, como aqui também os presentes. Eu acho que foi aqui colocado e já está sendo tirado um encaminhamento, que é de se colocar todos os projetos existentes numa mesa para discussão, formar um grupo, como falou a vereadora Carla Aires, acho que é importantíssimo isso. Eu penso que esses dados que foram trazidos, por exemplo, do crescimento populacional ao longo da BR-101, passando de 2,9 para 3,5 milhões de pessoas, bem representam o problema que nós vivemos na nossa região. Florianópolis hoje já não é mais uma região conurbada, não é somente uma região onde os assuntos podem ser tratados individualmente. ele é considerado pelo IBGE uma metrópole, porque existe já a integração dos problemas. Então, nós temos defendido, inclusive, que se faça a próxima discussão do plano diretor, que haja uma discussão do plano diretor integrada em todos os municípios. Esse crescimento havido nesses anos, principalmente aqui em Florianópolis, mas mais particularmente ainda nas cidades do seu entorno, São José, Biguaçu e Palhoça, terminaram causando uma ocupação irregular e concentrado principalmente nos municípios do outro lado da ponte, onde o valor da terra era menor. Qual a implicação disso? 60% dos empregos da região metropolitana estão dentro da ilha de Florianópolis. Isso precisa mudar. E o mudar, nós temos defendido, e aí temos conversado já com o prefeito Salmiro, com o Eduardo Freccia também, nós precisamos ter um plano diretor específico para as áreas no entorno da via de contorno, para que se evite problemas que terminam depois estourando na mesa do prefeito. O prefeito Eduardo Freccia tem esse problema apresentado pela Maria de Fátima aqui, tem procurado resolver juntamente com a Arteres e precisa ser encontrada uma solução para uma população que está sendo isolada das suas atividades e do seu entorno. O que nós defendemos no Condes não é um plano diretor que tenha interferência no plano diretor da cidade, mas dessas novas áreas que serão, digamos assim, utilizadas nos próximos anos. O Planus, que é o plano de mobilidade urbana sustentável que foi desenvolvido pela Suderf, ele já previa a criação das centralidades. Um bom exemplo disso é a Pedra Branca ali na Palhoça. A Pedra Branca hoje, embora não seja completo, mas de qualquer forma já contempla a moradia, a habitação e trabalho, de forma que as pessoas não precisem necessariamente estar utilizando o transporte coletivo. O Valdir sabe bem que aqui representa o transporte imperatriz. Quando se coloca uma comunidade mais distante, porque é assim que se faz, o preço da terra é longe, quanto custa o transporte, é o custo desse transporte, é difícil fazer o atendimento e isso termina onerando todo o sistema. Então, o que nós propomos é que se faça essa discussão para que essas áreas sejam adequadamente utilizadas, inclusive promovendo o desenvolvimento econômico da região, que tenha uma ocupação ordenada, organizada e integrada entre os três municípios. Era isso que eu tinha para apresentar, eu te agradeço. Seguari? Bom dia. Fique à vontade. Eu sou Ari Martins, presidente do Partido dos Trabalhadores de São José e vou ser redundante, obviamente, por tudo aquilo que já foi falado aqui, todos nós sabemos, mas, lembrando, para falar sobre São José, São José é o quinto município em arrecadação, portanto, é um município rico, é um município que tem dinheiro e o nosso prefeito dá-se ao luxo, inclusive, de fechar um centro universitário agora. Claro que não é desse orçamento do transporte, mas vai sobrar mais dinheiro ainda para São José, porque a Universidade de São José está sendo fechada. Mas eu estou aqui mais para fazer um apelo. O professor Lino Pérez, que está aqui presente, professor, doutor, arquiteto, urbanista, nos ensina muito, muito antes de ser vereador, que não se pode pensar a nossa região sem pensar em uma região conurbada. E nenhum, nenhum palmo pode ser construído se nós não pensarmos no coletivo. Mas não é isso que tem sido feito por falta de vontade política. São José tem, nós temos vários bairros que têm que se dirigir ao município de Florianópolis para ir, voltar para São José. isso não é porque está dependente de uma decisão do Estado, isso é por falta de vontade política. Então, o apelo que nós fazemos ao nosso prefeito, que deveria estar presente aqui, obviamente deve ter os seus compromissos, mas queremos que ele participe das decisões mais importantes do município, e essa é uma das decisões mais importantes em virtude daquilo que está acontecendo aqui nas Constituições das Rodovias, que ele se debruce sobre o projeto conversando com os municípios vizinhos da beira-mar de São José, que é algo que vai mudar a realidade, porque hoje nós temos os modais que estão chegando aí, tardios, mas estão chegando, e tem que ser integrados, mas nós não podemos integrar onde não há possibilidade de integração. como é que nós vamos integrar para diminuir o fluxo de veículos que estão entrando e saindo de Florianópolis, se nós não tivermos um transporte coletivo decente, humanizado, adequado para integrar com os outros modais que estão chegando, inclusive para evitar, conforme falou o nosso representante da NTT, para que a nova rodovia não seja uma válvula de escape de novo, como têm sido das outras rodovias e perca a sua finalidade de origem. E isso vai acontecer se nós não resolvermos o nosso problema da região conurbada. Então, nós temos muito o que fazer e é um apelo que estamos fazendo aqui como um partido político, mas nós pensamos São José, nós não estamos aqui para fazer críticas apenas, nós pensamos São José diariamente. Então, que se reúnam, que façam esse fórum, como falou a senadora Ideli, tem que ter um fórum específico, um organismo que trate desse assunto e com urgência, já é tardio. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos falando sobre isso e que, insisto, o prefeito se debruce sobre essa questão da beira-mar continental para dar essa continuidade e pensar nos modais que vão integrar os municípios para melhorar a vida do nosso povo. Muito obrigado. Obrigada, Ari. Agora, por último, o Lino Pérez. Depois eu vou propor um encaminhamento. Vamos ver se tem acordo aqui entre todos. Bom dia aqui a todos. Quero cumprimentar aqui a Carminati pela Comissão de Viação e cumprimentar todos os demais da mesa, as autoridades, todos aqui presentes. Também aqui, todos os que foram partidos, associações, enfim, que estão aqui presentes. E, em particular, em especial, que me chamou a atenção aos moradores do Aririu, que é porque eu queria colocar esse ponto que sempre se esquece e não se considera os moradores, as populações locais. No modelo dos militares, das BRs, por exemplo, era o modelo vertical de cima para baixo, que não se considerava as horizontalidades, as territorialidades dos locais. Então, você passava via direto aquela visão militar que se tinha, depois houve uma virada disso e hoje tem uma cultura um pouco melhor de considerar a integração das populações locais, tem as suas culturas, enfim. Então, eu quero colocar aqui que do governo, inclusive na época do governo Lula e da Dilma, que vem com o Estatuto da Metrópole, começou, e já chegou tardiamente, já começou a se pensar de uma forma integrada, mas não uma obra em si, de cima para baixo, mas moradores. E aí eu queria colocar destacar que essa questão do fórum já foi colocada várias vezes, viu? Tudo está se colocando aqui, eu assisto mais de 15 anos. A questão do fórum de integrar os projetos não é novo também, ok? Eu concordo com a deputada Marlene, com a nossa aqui, a senadora Ideli, a Carla também colocou nessa mesma direção, é que tem que ter um fórum, isso é urgente, mas isso aqui já foi colocado. O aeroporto internacional está dentro de uma ilha. Na época, nós denunciávamos isso, eu, como arquiteto da Universidade, aliás, me esqueci de apresentar, eu coordeno o grupo da mobilidade urbana da Universidade Federal, tem o professor Werner do Observatório da Mobilidade Urbana, nós colocávamos tudo isso que está colocando, já foi levantado? A região metropolitana, ela demorou, primeiro, ser região metropolitana, segundo, quando foi colocado, demorou a ser regulamentado, terceiro, quando foi regulamentado, cada um disputava os seus prefeitos, porque pensam os prefeitos, uma bolha, cada um na sua bolha. O Colombo projetou um projeto, não é que é projeto na Bina Norte Continental, que era milionário, aquilo. Nós, na época, protestamos e ele parou com aquilo. E vários projetos fragmentados, não vou acreditar todos, e esses mesmos governadores diziam, tem que ter projeto integrado, metropolitano. Há muitos anos que eu falo isso. Então, eu quero colocar aqui, que isso aqui é retórico, muitas coisas estão colocadas. O Ronélio, desesperadamente, colocou a questão do transporte marítimo na Palhoça, chegou a trazer uma empresa e chegou, aí o que é? Brigou com os municípios vizinhos, os prefeitos, não se entenderam. E aí o transporte marítimo está há 40 anos esse projeto, gente. Então, o fórum, tudo bem, vamos disputar, vamos implantar, mas tem que ser sério, porque, na hora das eleições, tem as obras que são mecanismos disso. A verticalização, eu quero colocar, a adensamento da ilha, que o atual planejamento, que bem levantou a vereadora Carla, que está colocado, são os mesmos que estão levantando o discurso metropolitano, mas também induzem a implementação, por exemplo, da ilha. Eu quero, como arquiteto, colocar que, antes, para terminar, de um plano de mobilidade urbana, nós temos que pensar o plano das funções urbanas. Ou seja, onde vão colocar os grandes polos de desenvolvimento? A centralidade, é muito bonita a palavra que levantou o magnate, isso é o discurso antigo, mas quem induz a centralidade? Na ilha, fala centralidade, mas quem? Os grandes shoppings aqui, ao longo da BRC, tem um toque grande centralidade, mas eles fazem sem nenhum problema, diretor. Assim como dentro da ilha, estou criando a centralidade, mas quem está induzindo o setor imobiliário para dentro da ilha, explodindo a ilha. Não a centralidade nós estamos falando. Então, muitos arquitetos passam um mel na boca dos empreendedores que falam centralidade, porque falam centralidade, mas não é o que nós estamos referindo. É a centralidade a partir das populações que realmente têm seus serviços próximos e não para verticalizar usando a centralidade. Não se entenderam os mesmos termos. O Estatuto da Cidade fez 20 anos, mas os grandes interessados acabam com o Estatuto da Cidade usando o mesmo discurso do Estatuto da Cidade. Então, eu me disponho a estudar mais uma vez, eu critiquei tantas vezes, e paramos, eu me orgulho na universidade de parar vários projetos, que eram megalomaníacos, com o senhor, com o Luiz Henrique falecido, o Colombo também é o responsável. E em Trasarzar, o Plamos foi o grande primeiro do estudo de origem e destino e foi parado, porque não se entenderam. Então, eu quero colocar na minha exposição da SUDERF, da integração, o arquiteto está há quase 80 anos, o Rebolo, está lá desesperado, isolado, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado e ele está sozinho em voz solitária. Então, a quem nós estamos referindo aqui? Qual é o sujeito dessas frases? O transporte, o aeroporto internacional, para mim, é um dos maiores. Ele devia ser em uma região metropolitana, como tem nas grandes regiões do país, e está dentro de uma ilha. Para mim, isso é o pior caso que nós temos colocado. Então, isso aqui é retórica. Vamos continuar até quando com essas retóricas? Os meus que falam aqui são os meus indutores que levam a concentração para dentro da ilha e não fazem um trabalho de descentralização, um aeroporto devia ser em Tijucas, devia ser o Repensais, esse modelo descentralizado para valer. E onde é que eu pergunto para terminar? O pós-anel viário, como é que fica a BR-101 depois do anel viário implantado? Como é que fica? Mas eu vou colocar aqui, o Amin, eu quero dizer, há 15 anos ele falou, cuidado, embora o Amin, ele disse, cuidado com o anel viário, vai explodir o setor imobiliário. Ele falou isso na época. E aí, o que foi? Ele voltou muito bem a nossa, ele ali. Exatamente isso aconteceu. Onde é que está o plano para evitar a especulação imobiliária? De um que levantou o tempo de magnate. O que? O plano de retorno nas vias para evitar a especulação imobiliária. Tem que ter um fundo de terra metropolitano para o quê? Para evitar que depois explodiu, os preços vão lá em cima, como a ilha sofre há décadas. E o prefeito vendeu 51 terrenos no norte da ilha. Eu quero aqui denunciar quando os técnicos do Instituto do Planejamento diziam, nós precisamos do fundo de terras para poder fazer um planejamento urbano e ver as melhores terras no norte da ilha. Estou dando um pequeno exemplo. Então, o que é que está por trás disso? Sejamos sérios. Se nós estamos usando, daqui a 15, 20 anos, novamente. Como diz a Carla, muito bem colocado, o que aconteceu? Já tinha esse problema lá atrás. Quando nós resolvermos, vai surgir novos problemas. O Necto Plano Urbano Intraurbano da BR-101 pós-ANEL. Isso eu queria perguntar aqui também. Eu me coloco à disposição como arquiteto, há muitos anos estudando esse assunto, para a gente realmente sair da retórica. Isso que é importante. Obrigada, Lino. Eu quero agradecer a presença de todos e todas. Acho que tem um acordo aqui nas falas com relação aos encaminhamentos. Sim? A Ideli está pedindo... Tem que falar no microfone para ficar gravado. Eles estão se deslocando por um problema de mobilidade, porque teve um acidente na saída de Garopaba, não conseguiram chegar. Mas iriam trazer aqui também o problema da SC-434, que liga Garopaba, Imbituba, Praia do Rosa, estamos terminando o verão e um caos, um caos total e absoluto. Entende? Mais uma das SCs que poderia estar com obra em andamento e, infelizmente, não está. E, lembrando, que quando falamos de mobilidade, estamos falando de desenvolvimento e emprego. Então, sabe? Quem conhece ali a região Garopaba e Praia do Rosa sabe do que estamos falando. é turismo de alto nível internacional que perdemos, porque o cara vem uma vez e não volta, porque vai ficar parado na estradinha esburacada durante horas. Então, ok. Feito o registro aqui também da situação de Garopaba, que o pessoal estaria aqui na audiência. Bem, então, qual é a proposta de encaminhamento? Em todas as falas ficou evidente algo que não é novo, como bem falou o Lino, que é um grupo de trabalho, um fórum, uma instância. Essa formatação ainda temos que ver. Mas o que importa é colocar todo mundo na mesa, todos os que respondem pelos municípios e as representações, inclusive, que aqui se manifestaram. Nome do Mários, que falou também. Dando um exemplo aqui de que não é só prefeito que tem que estar nesse grupo. Eu entendo dessa forma, que precisamos fazer com que as coisas também venham, no sentido da representação da comunidade. Então, o meu encaminhamento é de que nós propusemos ainda para o mês de março, perdão, ainda até a primeira quinzena de março, a primeira reunião deste fórum. E aí a Comissão de Transportes organiza essa primeira reunião para chamar as representações. Depois, na reunião, eu defendo que se tire uma coordenação. Mas aí é na reunião se tire uma coordenação com quem vai, de fato, integrar esse grupo com a responsabilidade, não é de representar fulano, beltrano, ciclano, porque também não se resolve nada. A gente precisa que as pessoas que venham tenham a condição de responder como representação dos municípios e dessa integração. Então, a minha proposta é até 15 de março, dando um prazo aqui, porque nós temos duas semanas, praticamente, duas semanas para que se convoque a primeira reunião. E aí a comissão faz essa primeira reunião, convoca, depois nós tiramos a coordenação. Tem uma instância de governo que foi criada, foi esvaziada, foi mencionada, inclusive, aqui em várias falas, a SUDERF. A gente precisa colocar na pauta se é ou não quem vai chamar essa coordenação, mas entendo que esse é um bom encaminhamento adequado. Não vamos repetir as falas e as demandas aqui, porque todas as questões que foram trazidas, nós teremos, então, depois a ata da audiência pública. Então, fica o documento oficial com as falas, manifestações, os pedidos que vieram, inclusive dos moradores, está aqui registrado, e também os encaminhamentos dados. Pode ser assim? Ok? Até a primeira quinzena de março tem que sair a primeira reunião. Eu me proponho, como nossa bancada foi autora, eu me proponho a fazer esse diálogo com as autoridades que aqui falaram para estarem nesta reunião. Mas, da reunião, depois tem que sair quem vai coordenar e um cronograma para que não fiquemos daqui a dois anos de novo com a mesma pauta. A gente precisa fazer o negócio andar. Tudo bem? Então, eu agradeço a presença aqui das autoridades que se manifestaram presencialmente, também virtualmente, também os deputados, deputadas, e a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano fica com essa tarefa. Agradeço todas as lideranças que já foram mencionadas, a equipe, comissão, imprensa, cerimonial, todos aqui da casa. Muito obrigada. E eu encerro a presente audiência pública. Obrigada.